De Pablo Neruda, Canção Mas agora que eras a água em minha vertente, eras a polpa do meu pão, eras a sombra da minha gruta, a resina do meu pinhal, a asa do meu voo esperto, o guiso do meu manancial, o alúmen agrário do meu orto, a transparência do meu cristal, doce fruto recém-mordido que de doce me fazia mal, voz de regresso e de partida, mel de corola e de panal, senda em que meus pés se apressavam, como no imã o aço, coração meu que em meu peito talvez tivesse estado mal. Ponte entre Deus e a minha tristeza, taça do céu sobre o mar, pasto estrelado de rocios, flor do pecado capital, odor de sol e de caminho, num crepúsculo campestre, a sombra de um macieiral, fina antena que me roçava, punhal agudo que me matava, ar, terra, canções, mar, astros da noite azulada sobre o horizonte polar, eras caminho que seguir, luz das estrelas de guiar, e que além de conduzir, eras a terra a que chegar. e que até a próxima,